Bem na hora, gente! Bem na hora! Onze horas! Eu nunca vi um programa tão pontual como esse. É onze? É onze mesmo, não é? É onze mesmo. É impressionante, é muito pontual. Bom dia! Ela chegou! Mas ela quem? Quem é, Carlos Hernandes? A sexta-feira, gente! Você que estava aí doido porque a sexta-feira chegasse logo porque estava ansioso para curtir o final de semana, chegou! Aproveite, rapaz! Aproveite! Aproveite também o Bem na Hora que está começando agora e fica com você até onze e meia da manhã. A gente entrega sempre certinho também o programa para o meu amigo Marcelo Casagrande. Ah, mas o programa está lindo, gente, hoje. Está lindo! Minha plateia virtual. Olha, presta bem atenção nas matérias que nós vamos mostrar hoje e depois vocês dão uma opinião para a gente, tá? Porque a gente faz o programa juntos, eu e todos vocês. Então é muito lindo hoje. Nós vamos mostrar duas histórias fantásticas. Neste primeiro bloco, você vai conhecer o Enzo. É, você vai conhecer o Enzo. Olha o Enzo aí. Ele sofre de uma doença degenerativa que chama amiotrofia muscular espinhal. O Enzo se comunica de uma forma diferente com seus pais e com seus cuidadores. E você irá se emocionar e ver do que o amor é capaz. Lindo, gente. Lindo. Os pais do Enzo desenvolveram uma linguagem especial para se comunicar com o filho. É surpreendente. E no segundo bloco, você vai ver a visita que eu fiz para uma fã muito especial. Não tinha jeito. Eu falei, ah, vou lá. Eu quero conhecer. Quero conhecer. É a Dudinha. O programa vai mostrar para você. Depois do Enzo, que está no primeiro bloco, nós vamos lá para essa visita com a Dudinha. Tá bom? Você já vai conectando nas nossas redes sociais. Vem chegando. Chama todo mundo. Todo mundo. Para assistir o Vem Na Hora. Ó, a Bela Hora começou. Vamos lá. Vem para a TV. Vem comigo. Já, já eu quero ler o seu recadinho aqui, tá? Já sabe, né? Assista o nosso programa ao vivo pelo nosso portal sbtinterior.com.br ao vivo. Ou pelo Facebook do SBT Interior. Facebook.com.br SBT Interior SP. Ah, pode mandar também um recadinho pelo nosso WhatsApp. 18-997-30-74-93. Ok? Então, vamos ficar juntinhos para a gente ver esse programa maravilhoso. Não quero perder tempo, não. Quero ir direto para a matéria. 11 horas e quase 4 minutos. Eu vou direto para a matéria aqui. Empenápolis, gente. Você vai conhecer um casal que vem desenvolvendo um método para se comunicar com um filho que sofre de amiotrofia muscular espinhal. Trata-se de uma doença degenerativa que faz com que a pessoa perca o movimento do corpo. No caso do Enzo, que nós vamos conhecer agora, apenas os músculos da face foram preservados. E é isso que o casal soube aproveitar para manter a interação com o filho. E aí, eles entendem tudo o que o Enzo fala. Impressionante. Veja a matéria. Roda. Com aproximadamente 5 meses de vida, Enzo foi diagnosticado com AMI, a miotrofia muscular espinhal. Uma doença degenerativa genética que prejudica os movimentos do corpo. A perspectiva mudou completamente. Nós tivemos uma informação que, segundo a literatura médica e os casos que a gente vinha acompanhando, ele não passaria no primeiro ano de vida. Rubens e Renata, ambos professores universitários, iniciaram uma batalha para trazer qualidade de vida e estímulo intelectual ao garoto que tinha um quadro clínico negativo. E a surpresa foi grande, principalmente em relação à capacidade cognitiva de Enzo. Desde pequeno, sempre o incentivo, o estímulo, quer seja com computadores, com papéis, com cores, com tudo desde pequeno, para trazê-lo para o nosso mundo, para que ele continuasse interagindo conosco. E isso foi fundamental para o processo posterior de alfabetização, com o tempo, com 5 anos e meio, para 6 anos ele já estava alfabetizado. Para aproveitar essa facilidade que o filho tem em aprender, a Renata decidiu desenvolver um novo método de comunicação. Essa tabelinha aqui, com cores, números e letras, ela ajuda o Enzo a dizer tudo o que ele tem vontade. Eu tinha estabelecido o sim e o não. Ele estava lá, estava alfabetizado, estava aprendendo as coisas da escola, tudo. Mas você tinha que dar lá uma resposta possível. Mas aquela resposta não era a que ele queria. Então, eu queria que saísse da cabeça dele. De início, ele entendeu que a tabela era para ele repetir. Então, eu mandava e ele falava. Quando ele percebeu que o que estava na cabeça dele não precisava ser uma ordem de ninguém, foi um divisor de água, que é exatamente isso que a gente fala sempre. Porque quando o pai dele foi lá e fez o que ele falou, ele falou, não, agora eu falo o que eu quero. Para a família, ser feliz sempre foi o principal objetivo. E isso, o Enzo também tirou de letra. Eu falo que essa alegria de viver do Enzo, só ensina. Por exemplo, eu aprendi para não reclamar de nada. Porque o Enzo tem, fisicamente falando, tão pouco. Porque do resto ele tem muito, mas fisicamente tem pouco. E ele é muito feliz. A história que nós estamos falando agora é uma história de contínua superação. Porque quando você olha para alguém que nunca andou, nunca teve a possibilidade nem de sentar, poderia ter todas as condições possíveis para ser alguém magoado, alguém revoltado. O Enzo nunca, nunca, para vocês terem uma ideia, ele nunca, de tudo isso, ele nunca me olhou e disse assim, pai, por que é assim? Nunca. Emocionante, não? Emocionante. Essa fala do Renato, do pai, viu Renato? O Renato diz assim, ele nunca me falou, pai, por que? Sabe por que, Renato? Ele nunca te falou, pai, por que? Porque ele é uma pessoa feliz mesmo, da maneira que ele vive e da maneira que vocês conseguiram, entre aspas, alfabetizar, não é? Interagir com ele, da forma que vocês fizeram, para essa interação, para que ele pudesse entender e para que ele pudesse corresponder com vocês, nos momentos de emoção, nos momentos das vontades que ele tem, enfim, tudo isso, ele se apegou a essa maneira que vocês fizeram. Por isso, Dudu, eu quero aplausos, sim, quero aplausos para o Rubens, quero aplausos para o Renata, perdão, para a Renata, eu falei, era o Rubens, na verdade, o Rubens e a Renata, eu quero aplausos para vocês dois, porque realmente é impressionante o que vocês fizeram e estão fazendo na vida do Enzo. Fantástico, fantástico, saber que o Enzo se comunica, que ele tem toda essa alegria de vida, que vive dessa forma e vive com tanta emoção e com tanta alegria, porque vocês conseguiram fazer com que a vida dele fosse assim. Que bom, gente, que bom. É uma experiência, eu, sinceramente, com tantos e tantos anos de TV, de rádio, com tantas coisas que a gente já fez, eu nunca vi isso, nunca vi, confesso que nunca vi. Essa interação tão linda que vocês têm com o Enzo, tá? Família maravilhosa. Rubens, Renata, Enzo, beijão para vocês, que vocês continuem sempre assim, sendo felizes dessa maneira e curtindo o Enzo dessa forma. Esse programa é o programa da família, esse programa é para que a família possa ver, para que as pessoas que às vezes reclamam da vida um pouquinho, entendam que na realidade tem pessoas que vivem dessa forma com a maior felicidade do mundo e esse lar de vocês é muito lindo, muito lindo, cheio de vida, cheio de vida. Beijão para todos vocês, viu? Gostei muito, gostei muito. E eu quero ver agora quem está online, que está participando das nossas redes sociais, mandando mensagem aqui no programa. Você sabe como faz, né? Para interagir com a gente, você pode mandar mensagem pelo nosso Facebook, que é facebook.com.br SBT Interior SP Ou pelo nosso WhatsApp, fácil. 18-997-30-7493 Vamos ver quem está online aqui, deixa eu ver. Araújo Ricardo, ou Ricardo Araújo. Bom dia! Cido Nunes Pereira. Bom dia, Carlos Hernandes. Uma ótima sexta-feira para você. Cido Nunes, da Vila Alba. Ele não perde um programa nosso. Muito obrigado, Cido. Fernando Cardoso. Manda oi! Manda oi! Tudo bem? Beleza. Janete Novaes. Muito bela a reportagem. Que dedicação desses pais por terem esta iniciativa de criarem a linguagem própria para falar com seu filho e alfabetizá-lo. Janete? Foi o que eu pensei. Por isso que é bom essa plateia virtual, que a gente tem a opinião das pessoas. A Karen Cristina. Bom dia! Adoro esse programa. Parabéns! Nede da Rosa. Bom dia! José Vanessa Martim Delis. Saudades aqui de todos vocês. Que bom! Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Tanta gente participando aqui do nosso Bem na Hora, essa plateia virtual. Eu adoro, porque aí nós vamos vendo o programa como está, mostrando essas reportagens maravilhosas para você que está aí em casa, né? Bom, vamos falar de uma coisa aqui fantástica. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com a engenharia de alto padrão, como o New York Tower, o primeiro business center regional com padrão de qualidade mundial. Confira! Inovar sempre em cada obra que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que desde sua fundação assumiu este compromisso, lançando inúmeros empreendimentos de sucesso nos setores de incorporação, urbanismo e shopping centers. E para os próximos anos, novos empreendimentos estão sendo planejados com o mesmo compromisso, alto grau de qualidade e respeito ao cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando! Confirmando, gente, para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Eu recebi um vídeo tão bonito aqui da Dudinha, essa menina que também é maravilhosa, e ela falou, olha, eu gosto muito do Carlos Hernandes e tal. Ela me mandou aqui para o nosso programa. Eu me emocionei. Falei, ah, não. Eu quero conhecer essa menina. Eu quero conhecer. E no próximo bloco, você vai conhecer comigo a Dudinha. Uma menina muito especial, super fã do Bem na Hora e cheia de vida. Daqui a pouco eu volto já. Gente, voltamos com o Bem na Hora, 11 e 19. 11 horas e 19 minutos, nós voltamos com o Bem na Hora. E agora eu quero saber o que minha amiga Mira Frizola tem no SBT e Você desta sexta-feira, hein, Mira? Um ótimo dia para você que está curtindo o Bem na Hora. Um ótimo dia para você também, Carlos Hernandes. A sexta-feira chegou e a gente já está preparando o SBT e Você, que começa daqui a pouquinho, ao meio de 15. E olha que gostoso. Vamos falar sobre o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Será que está igual mesmo? Bom, vamos debater tudo isso com mulheres muito interessantes aqui, ao vivo. E eu espero todo mundo e a sua audiência também. Um beijo! Legal, gente! Outro para você, Mira. Um beijão e eu tenho certeza que o programa de hoje está realmente bombando. Vai ser fantástico o SBT e Você com a nossa Mira Frizola. Deixa eu falar só um detalhe. Mas o que é isso aqui, gente? Eu vim para falar e olha o que eu encontrei. Alguém mandou esse recado aqui, mas é errado, hein? Não sei se dá para ver, mas olha aqui. O que é isso? Ô, Rayane, não consegui entender. Sinceramente, não entendi. Está escrito aqui, ó. Pagar a Dalva. Não pagar a Dalva? Não pagar a Dalva. Veio junto aqui com o programa, ó. Todas as laudas aqui, veio pagar a Dalva. Isso é coisa que alguém está devendo para a Dalva. De qualquer maneira, a Dalva você deve receber. Estão falando aqui, bom, de pagar. Então, você deve receber. Mas deixa eu ir agora para o WhatsApp aqui. Alô, deixa eu pegar aqui, olha. A Samira, de Penápolis. Muito obrigado pela audiência, viu, Samira? O Luiz Cirino também é de Penápolis. A Luciana é de Catanduva. Lilian, de Buritama. Quem mais? Lorena, ela mandando um beijão para a filha... Aliás, a Lilian, de Buritama, mandando um beijão para a filha Lorena. Legal. O Felipe é de Birigui. A Laila também está vendo o programa. E ainda a Elaine. Pedir um beijo aqui. Um beijo para você, Elaine. E no Facebook, a Janete mandou um recado muito especial. Dizendo assim, que esses pais estão de parabéns por encontrar sempre essas coisas lindas para que o Enzo entenda cada vez mais tudo o que eles falam. Ah, fantástico, né? Fantástico. Bom, e agora você que está em casa, eu sei que você está em casa preocupado, às vezes está desempregado e precisa de alguma coisa. Gente, eu já falei aqui, mas eu gostaria de reforçar esse recado. A Color Mac é uma empresa parceira que, tanto falamos aqui no Bem na Hora, está com uma oportunidade única. Se o seu marido, se o seu irmão ou algum parente está desempregado ou se for algum investidor e queira um ganho extra, a Color Mac está terceirizando a frota de caminhões. Ok, aí você está pensando, e onde eu meto nessa, Hernandes? Amigo, bem para cada caminhão vendido, a Color Mac oferece a possibilidade do comprador de se tornar parceiro das entregas. Olha que maravilha. Ao comprar um dos caminhões da Color Mac, o frete pode vir junto. É retorno garantido. Ainda mais nos dias de hoje, né gente? Foi como eu disse, oportunidade única. Você de Arassatuba, Rio Preto, Prudente, de todas as cidades da nossa região. Anotem o telefone que está aqui na tela e liguem para saber as condições. Caminhões da frota da Color Mac com frete incluso, como o próprio slogan da empresa diz, é a Color Mac facilitando a sua vida. Corre, liga aí. E agora a gente vai conhecer juntos a Dudinha. Eu me emocionei. Ela tem o mesmo problema do Enzo. A menina é uma fofa que eu tive a oportunidade de conhecer, de beijar o seu rosto, já que ela é fã do programa Bem Na Hora. Aí eu fui lá fazer uma visitinha. Vamos juntos? Vamos ver como foi. Roda. A gente está aqui na Zona Leste de Arassatuba com uma missão muito especial de conhecer a Dudinha, que é uma fã também muito especial do Hernandes, né Hernandes? Como é que está o coração de você vir visitar a Dudinha? Emocionado, emocionado. A gente se emociona porque ela me mandou um videozinho parabenizando o programa. E quando foi perguntada, né? Você gosta do programa do Hernandes, do Bem Na Hora, do Carlos Hernandes? Ela mexeu os olhos, assim, naquele sentimento tão bonito de saber que realmente ela gosta da gente, que gosta do programa. E aí me disseram tanto que ela gosta de mim. Eu falei, ah, não, eu quero conhecê-la, né? Aí eu falei, vamos lá, vamos juntos, vamos juntos. Trouxe um presentinho para ela também, sabia? E o coração está mil, né? O coração está mil, emocionado, emocionado, porque eu não conheço, conheci só pelo vídeo. E aí, a partir daquele dia, nós conversamos com toda a produção, falei, ah, que legal a gente conhecer a Dudinha. Então, estou aqui para isso. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Legal. Vamos entrar, vamos matar essa ansiedade. Opa! Oi, Dudinha. Tudo bem, querida? Como vai, meu amor? Um beijo. Mais um. Nesse rosto lindo. Eu vim trazer um presentinho para você, tá bom? Esse é um presente que o Hernandes está trazendo para você aqui do Bem na Hora. Muito obrigado para você, por você me ver sempre, viu? Fico muito feliz. Eu recebi o que você me mandou, o seu videozinho, e aí coloquei para todo mundo ver. E todo mundo está muito feliz da gente estar aqui hoje, tá bom? A Maria Eduarda tem nove anos de idade e com menos de um aninho, foi diagnosticada com amiotrofia muscular espinhal. As expressões faciais são a única maneira de comunicação da menina que tinha o sonho de conhecer o apresentador do Bem na Hora. Um dia de muita felicidade. Duda recebeu presente e muito carinho. Mais um, mais um, porque eu sou beijoqueiro. Tenho que agradecer o carinho que vocês têm por ela, tudo que vocês fazem. Olha, gente, isso é fantástico. Eu me emociono porque nós criamos esse programa para o bem, sabe? Então, olha o bem que vocês fazem a ela com todo esse carinho. E que ela também transmite a vocês, porque isso é recíproco, né? Não tem como a gente não se apaixonar. O pai fala do Jim que descobriu o problema da filha e dos momentos difíceis por conta da saúde debilitada da menina. É, para mim foi uma surpresa, né? Porque a gente trabalhava de vendas, eu e a mãe dela. E quando foi, deu a primeira pneumonia nela, que nós internamos ela no hospital da Unimed. Aí ela se internou, passou 15 dias, ela teve a aula. Melhorou, foi bem, né? Aí foi assim, coisas de imediato. Foi no máximo uns 15 dias de novo, já veio a segunda pneumonia nela. E foi a partir dali que o quadro começou a se agravar. Encontrar forças para lutar pela Duda não foi fácil. Mas o amor de mãe falou mais alto. A gente foi para um monte de lugar ver o que dava para se fazer. E todos os lugares que a gente foi, a resposta era a mesma. Que a doença dela era uma doença que, pela literatura, era de no máximo dois anos. Que não seria mais do que isso. E que, aos poucos, né? Ela ia ficando cada vez pior, cada vez pior. E pelo contrário. Ela foi, ela foi cada vez mais melhorando, melhorando, melhorando. Essa aqui, gente, é a equipe de profissionais de saúde que trabalha com a Dudinha, né? E é um trabalho 24 horas, quando não está uma, está a outra. Sim. E, às vezes, todos os dias, né? Quando precisa, uma cobrir a outra, aí vem. E a gente está em casa, eu, pelo menos, quando eu estou em casa, eu estou lá, mas estou aqui também. Estou mandando mensagem, né? E o amor tem que ser grande mesmo, né? Tem, é difícil não sentir. Muito, muito mesmo. Eu falo que ela é a filha que eu não tive. E ela surpreende? Realmente é uma história de superação? Sim, porque, devido às terapias que ela faz, tanto com a Fono, como com a Físio, tem alguns movimentos dela, que ela ainda surpreende até mesmo com os sinais de comunicação dela. Sempre ela aparece com algo novo, porque é ela que dá os sinais para nós. Então, sempre ela está aparecendo com algo novo, a gente se surpreende. Até mesmo quando ela quer contar fofoca, a gente se surpreende de entender o que ela está querendo dizer. A menina vaidosa, de olhos maquiados e unhas pintadas, sempre determinada a realizar sonhos, é também um exemplo de superação e amor. É a cara do pai, mas o humor da mãe? Não, é a cara da mãe e o humor do pai? Não, tudo da mãe? Ah, então tá bom, mas tudo da mãe. Tenho certeza que você está me vendo, Dudinha, ó. Um beijo, gente, um beijo para essa equipe que cuida da Dudinha. Além do Edson e da Cristina, né? A mãe e o pai. Eu fico muito feliz em saber que essa equipe cuida com muito cuidado, através da Silvia, da Kelly. Abraço para todos vocês. Eu saí tão satisfeito porque eu vi o cuidado que essa menina tem e o tanto que vocês gostam dela. E é recíproco porque ela também adora todos vocês, viu, gente? Muito lindo, muito lindo mesmo. Bom, e agora eu tenho uma dica incrível para você que está pensando em fazer aquele churrasco. Opa, final de semana chegando, né? Ou preparar aquele prato especial. Aproveita o aniversário Super Mufato. Lá você vai encontrar excelentes cortes, um rigoroso controle interno de qualidade, muito mais cuidado na origem, manuseio e armazenamento das carnes. Sem contar que no aniversário do Super Mufato tem até 5 milhões em descontos do Clube Fato em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Olha só. Aniversário inédito, Mufato. É negociação que não acaba mais. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. E quinta e sexta tem carne em promoção. Coxa com sobrecoxa, 3,78 kg. Bsteca suína, 6,97 kg. Cochão mole, 14,98 kg. Salsicha pedigão, Clube Fato, 5,39 kg. Papel milho e dual leve, 16, pague 15 no Clube Fato, 13,99. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Hum, fiquei com água na boca só de olhar. Perde tempo não. Vai no Super Mufato mais próximo e aproveita essa variedade de ofertas. Super Mufato faz bem feito. Gente, bom final de semana para todos. Estamos terminando o nosso programa. Eu vou estar de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Fique agora com o SBT Interior, a primeira edição, com o Marcelo Casagrande. E a seguir vem a mira com o seu programa SBT e você que está imperdível. Um beijão para todos, com muito carinho, com muito amor. Até.